E aí galera, beleza? BrawlGamer aqui, estou de volta e hoje galera estou aqui com um vídeo especial de Medal of Honor Underground e neste vídeo galera eu vou mostrar para vocês o que nós ganhamos e habilitamos depois de completar o jogo 100% ganhando 3 estrelas em todas as missões, beleza? Assim como outras coisas que já estão abertas no jogo logo de início como os créditos, beleza? Então vamos lá! Bem, para acessar aqui então a área de Mission Log, você põe aqui para o lado, acesse aqui então a área de Save, Load and Records e aqui dentro dessa área galera, nós temos o Save Game, Load Game, temos também aqui o Mission Log que nós precisamos acessar temos também aqui o New Game e Personal Records, beleza? E bem, vamos voltar aqui então para o Mission Log e aqui nós podemos ver as missões que nós completamos, beleza? E bem galera, é o seguinte As missões que eu tive mais dificuldade de completar foram a What Lies at Knossos, que é essa aqui que é realmente difícil de você conseguir 3 estrelas, você precisa passar ela praticamente sem dano a Sidecar Shootout, que também você precisa passar ela com pouquíssimo dano e a Rotten to the Corpse, tá? Essas foram as missões que eu tive mais dificuldade de completar, beleza? E não se esqueçam que através aqui do Mission Log, você pode voltar em qualquer missão que você desejar ou precisar, beleza? Bem, a parte superior dessa pequena caixa aqui, são os nossos Personal Records e aqui dentro dessa área, nós podemos ver o nosso desempenho geral no jogo, tá? O primeiro item ali, são os números de tiros que nós fizemos durante todo o jogo No meu caso, foram 21.606 tiros, certo? Números de acertos foram 7.097 A arma mais usada, ou preferida, né? Foi a STG-44 A minha mira foi de 32%, até que bem baixa, né? O número de acertos que eu tomei, né? Ou seja, os tiros que eu recebi dos inimigos foram 2.120 Objetos destruídos, 717 Inimigos mortos foram 2.603 E aqui embaixo tem a área onde nós atiramos nos inimigos Na cabeça eu atirei 1.939 vezes No braço esquerdo eu atirei 851 vezes No braço direito eu atirei 1.890 vezes No tronco eu atirei 1.159 vezes Na perna esquerda eu atirei 167 vezes Na perna direita eu atirei 236 vezes E na virilha dos inimigos, né? Coitado desses aí Eu atirei 655 vezes, beleza? E por último está ali então A nossa avaliação de artilharia Que é basicamente o nosso ranking geral do jogo, tá? No meu caso está escrito ali Aristocrate Que é basicamente uma brincadeira com a palavra Aristocrate em inglês, né? E seguindo essa ordem aqui que eu fiz da tradução Falando aqui, né? Do meu próprio ranking Eu acredito que vocês possam entender O seu aí no jogo Tá certo? Bem, na parte inferior dessa caixa Está então a área Mementos, tá? Que é a área de lembranças Nessa área aqui nós podemos ver as medalhas E outras coisas que nós ganhamos Durante as missões, ok? E para completar essa caixa É necessário que você realmente tire 3 estrelas Em todas as missões, beleza? E bem Apertando aqui na caixa então Nós vamos entrar nessa tela E aqui nós podemos ver Todos os itens que nós ganhamos Desde medalhas Como outras coisas também, ok? E infelizmente Não tem como a gente ver Eles mais de perto, tá? Só dá para ver eles Dessa maneira aqui, ok? E a ordem de demonstração Dos itens que eu vou fazer aqui Não é a mesma ordem Em que nós ganhamos eles, tá? Na verdade A gente não tem muito controle Aqui de posicionamento, ok? O jogo simplesmente Só permite que você vá Para a esquerda ou para a direita E ele mesmo decide, né? Aonde vai passar a seleção, ok? Bem O primeiro item aqui É o Jack's Locket, né? Que é o medalhão do Jack's Que é o irmão da Manon E como eu falei, né? Não tem como a gente olhar mais de perto Seria interessante se desse para abrir, né? Para ver dentro Mas infelizmente Não dá, beleza? Esse segundo item aqui É o distintivo da Legião Estrangeira Beleza? Esse terceiro item É a fotografia de Knossos Sendo desfigurada Esse quarto item É o anel capturado da SS Beleza? Provavelmente usado aí Para os seus membros Esse quinto item É a medalha da campanha da Itália Beleza? Esse sexto item É um pedaço do V1 Que foi destruído Esse sétimo item É a Cruz de Guerra Este oitavo item É o Panzer Knacker Que nós ganhamos Ao completar as missões bônus Esse aqui dá para saber certinho Da onde a gente ganha, ok? Este nono item É a medalha de valentia Com clusters Da Dreamworks, tá? Essa medalha Nós ganhamos Depois de completar Todas as telas Com três estrelas, tá? Basicamente completar O jogo por inteiro, ok? E quando nós ganhamos Essa medalha Aparece um vídeo Com uma narração de fundo Mostrando Ela dentro De uma pequena caixa, ok? Eu vou deixar Esse vídeo depois Que eu terminar De mostrar Todos os itens Aqui dessa parte, ok? Este décimo item É a medalha Da Libertação Da França Esse décimo Primeiro item É a Cruz Da Libertação E esse décimo Segundo item É a medalha Legião De Honra Beleza? E assim como A medalha Da Dreamworks Quando nós ganhamos Essa medalha Legião De Honra Aparece um vídeo Mostrando ela Dentro de uma pequena caixa Com uma narração De fundo Certo? Bom galera Agora que eu mostrei Todos os itens aqui Eu vou deixar Os dois vídeos aí Das duas medalhas Com as legendas Beleza? For galantia in action And an unwavering steadfastness To the principles Of liberty Equality And brotherhood We proudly extend To you The highest honor In France La Légion D'Honneur You've come a very long way My friend And have a strong list Of outstanding accomplishments Of which to be proud For demonstrating A seldom seen fortitude In the face Of almost certain defeat For displaying An uncommon commitment To self-sacrifice Courage And integrity You have been awarded The DreamWorks Interactive Medal Of Valor With Clusters This commendation Is only earned By a very select few All of us here At DWI Send you Our sincerest Congratulations Bem, para acessar aqui então A área de making of das telas Basta você vir até a galeria Você vem aqui na área de missões E aqui você pode selecionar A missão que você quer ver O making of E também ver os vídeos Mas como eu disse Eu não vou passar os vídeos Pois não há necessidade Afinal, eu já legendei os vídeos Durante o detonado E é muito melhor você assistir Os vídeos por cada missão Do que assistir todos eles De uma vez Ok? E bem Para acessar aqui então A área de making of Você seleciona aqui A missão que você quer E aperta em making of Certo? E aqui dentro da área de making of Vocês vão ver O design de personagens O design de telas O design das artes do jogo Algumas coisas sobre O marketing que fizeram Do jogo E etc Beleza? Eu vou ir passando E vocês podem ir pausando aí Naquilo que lhes interessarem E não se preocupem Porque eu vou passar em ordem Eu comecei aqui Da primeira missão Vou para a segunda E assim por diante Beleza? Tchau 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?